o Tarzan mesmo não sei quanto tempo que tem de passar pano pro Tarzan não, já deu, já não, não, passar pano assim, ele ainda é bom, cara eita, ele estourou a... não, não estourou eu vou ficar coisa acontecendo nos jogos que eu... vale a pena aí pra gente mas mano, esse esse jogo aqui da DK mano, se a DK perder, tem chance deles ficarem de fora? não playoff difícil, né não, não, não é difícil, não dá mesmo é, não dá, já tá, né a KDF é só isso, KDF KDF, KDF KDF, KDF KDF, KDF, KDF KDF, KDF muito ban, né, muito ban muito ban da Karma ô guys, não não dá pra gente voltar pra LPL ficar na LPL, porque como a gente começou a assistir essa série a gente quer perder essa série se a gente não assistiu early game por exemplo, a rapaziada que vai ver no YouTube não vai conseguir ver o jogo a rapaziada que vai ver no rerun não vai conseguir ver o jogo então, tipo, a gente também tem que pensar nos três conceitos que é aqui no no ao vivo no rerun e no YouTube entendeu tem que pensar na rapaziada que não vai conseguir acordar nove horas da manhã pra assistir entendeu é, a série da LPL é meio que filler tá aparecendo ali enquanto não tá rolando a série principal que é no caso da LCK e tipo, não é como se esse jogo aqui que a gente vai assistir é um jogo ruim é um jogo bravo a gente decidiu assistir esse porque é bravo sempre antes do dia a gente vê as séries do dia e tenta ver quais são as melhores séries pra gente acompanhar esse jogo aqui vale playoff pra KDF eles estão brigando por vaga a outra série é a Nip jogando contra o Marriotton já eliminada sim galera, se vocês quiserem muito a gente pode conversar com o Bruce ele faz uma live secundária só assistindo esses jogos que a gente não tá assistindo aqui quem quer isso, guys? daqui a pouco tem Baiano TV Baiano TV 1 2 ilha secundária e e deu ruim pra reto meu Deus bom eles podem esperar eles sabem agora eles só vão fazer isso um galera aqui vamos level 1 flash isso é o Handshake que o Kocktip está em um pouco de problema mas ele vai flash de essa e o Bulldog só vai GG GG Nip GG acabou Nip acabou lá gente deram nossa que final anticlimático conseguiram ah foi uma tifatizinha bonitinha do Fulte aqui de novo do time todo deram uma tifatizinha e não acabou não e agora Lucid vamos ver acabou não não de novo de novo Nico contra Renata hein mano mas Renata está sendo resposta ou a Nico está sendo resposta não a Nico é resposta a Nico é resposta meu Deus dessa vez o entanto é Calista Renata né antes foi Calista Nico não foi foi com Varos Renata cara esse Volibear é o Volibear do Milon o Volibear Mamador é é o Volibear Zumbi na verdade é só ver na volta se ele comprar lágrima da Deus é o Volibear Zumbi meu Deus que isso que isso que isso que isso que isso que isso ah solou ainda solou ainda meu Deus meu Senhor ai ó eu acho que o Varos fazer Hulk contra esse Volibear é um crime tá é ruim eu gosto do eu acho que o Viejo deve ser muito bom jogar contra Volibear porque o Volibear cai muito é um boneco que vem andando reto ele é meio que mata ou morre como é desse Volibear é tanque hein mano é mas ele ele é sem macharré né é ele vem o Sam vem de 4 ele vem andando de 4 sem macharré não tem volta não mano esse Volibear é muito engraçado né é porque eu acho bom esses bonecos pro Viejo jogar contra que vem sem macharré é um tanquezão ele não sai ele entra só que tem que matar ele né sim aí outro esquema já o Vários Polk na rota é um negócio muito cada vez mais chato nossa o Voli dominou a lane ele já esse início de jogo do Voli é bizarro né o Voli é muito forte mano só cai muito né cai muito se ele ficar empatado ou atrás se ele tiver na frente se ele conseguir abrir vantagem com esse early game forte dele aí ele esnobala ele esnobala pesadace mas tá aí um boneco eu sou meio hater tá aí o Voli eu gosto eu acho que ele é muito é eu acho que é muito flip no jogo assim você tem que você se coloca uma condição de vitória muito estreita né é uma janela muito pequena ali e você não pode cometer erro a vida é boa sim pô vindo no limite é carinha da T1 jogar com isso aí jungle ainda né o jungle é pior ainda parece ele nossa Deus ele fica lá com dois itens um item e meio cara eu diria que o jungle é até melhor porque se o jungle ficar pra trás ele ainda pô se ele ainda cumpre a sua função é que o top laner fraco é duro o top laner fraco eu tenho muito mais dificuldade de participar de equilibrar se fosse volley e jungle por exemplo contra o viego pô nossa era só a cindra meter um arrisão na cara dele toda a fight lucy de hell hein mano o lúcio tem que ficar de olho ele é bom assolada de novo olha só o lúcio que é passeio do meu mano king hein né é passeio passeio tadinho do meu mano dudu velho tá aí a resposta pro renecto do robô vôlei vôlei top quem tem esse vôlei aí mano eu lembro do Ty jogando é o Ty o FNB também FNB eu vejo jogando com esse vôlei bear contra o renecto do robô fácil 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 mas teve uma oportunidade de ir para o drake isso é importante mas de novo qualquer time que for deveria estar em uma absolutamente excepcional posição ambos os equipos têm um ótimo de sete de pique e o showmaker vai ficar bem não essa range max parece legal mas não a muito e sim está na frente agora mas Kinghan está pegando o peso Clebão será que o Super Cleb é super fofo joga de super urso mano joga joga pega um troca uma ideia com o Sr. Makes ali mano o Volibert e vai para cima o pior que eu acho que assim vamos supor contra o robô eu acho que tentar jogar tipo de vôlei deve ser é bom que o robô é o cara que vai tentar comprar mais coisa contra o vôlei na lane a cara dele mas o robô é aquele top lane mano que ele está 0-5 ele ainda é perigoso sim eu tenho esse sentimento quando eu assisto mas o Volibertal é o tipo de boneco que se você consegue ficar 5-0 ele é auto-play tipo ele atropela geral e esse top aí com essa build mano ele até escala legal velho não é tão ruim não e sem falar que na size ele é muito forte e na team fight ele não corre se ele ficar desnobar lá mesmo ele é muito insuportável deve ser legal com o karma tudo é legal com o karma mas ele fica porque eu fico e vou por causa do mid será que o Bulldog tem essa cindra e está jogando cindra contra o showmaker esse Varos está perto está com só um quezão o cara fez uma pergunta ali boa hoje vocês vão torcer para a Laude ou para o Saci o Saci o Saci faz a Sentinels seu Brasil no Valorant ou não não mas eu gosto dos dois times é eu acho que assim contra a Laude a Laude é Brasil a Laude é mais Brasil mas contra o time do NA Sentinels é Brasil eu sou 100% sentinels contra qualquer time que não seja um time brasileiro tá mas eu gosto bastante do Saci eu gosto bastante da Sentinels eu gosto bastante do Tens gente boa demais a gente conheço no doce é o vivo da jogada joguinho parou né foi só o top e é isso né joguinho tá tenso tá os dois times tá com as pintinhas latindo um pro outro esse matchup de Syndra contra a Tristana mano sério dá pra dá pra a Syndra dar o né a empurrada dela contra a Tristana tá pulando esse matchup é muito bom pra Syndra mano porque a Syndra não tá hoje numa posição muito boa né com o boneco se ela tivesse forte mano se fosse aquela Syndra que tinha a lane face dela muito mais forte tá louco ela amassa a Tristana caramba nossa tem seis vai ter outro que vai ter outro que ó se ele estoura a marca ali ele tem outro que mas tá com as três marcas é uma maneira pra machucar muito é bastante expressão velho Nico olha isso não tem engage né mas tá bem o aiming aqui no farm ele tá se mantendo tranquilo tá tomou dois plates já né sim e agora daqui pra frente é só pra trás é porque agora o Varus já tem letalidade então já começa a passar reto pros dois ai que dor eu acho que o Kingen deu uma volta mas o Dudu não sim ele ainda pode ser quem que vai matar esses tanques a reza e a boa vontade ele vai voltar e pega isso os seus trates vão ser ainda mais rapidinho um segundo tô com o telefone ai acabou lá e deu nip deu nip deu nip vindeira 6 6 vachilavas ali pro time da DK mano nesse jogo eu acho que essa vachilava faz muito muita coisa Volibess matar o Renekton top leva a torre inteira Tristana bate muito em torre um acabou ali ele pele acabou acabou né olha o Ezinha aí no chat o Ezinha ele assistiu o dragãozão do Budog o pio o pior que esse volley ele tá duro tá vai ser difícil matar ele velho com vários poke já tá desespero eterno já bicho é como é que mata esse volley é Fimbo Inter logo depois né acho que é eu nem sei o que faz esse item aí mano qual esse item é eterno não da guta aí de tanque ah Fimbo Inter ele te dá quando você start em alguém ele te dá um escudo quanto mais mana você tem maior o escudo quando você tipo inicia em alguém dá um stand em alguém é quando a CC no caso no volley é quando ele mano faz o que ele tem que fazer dá uma patada em alguém falaram que até slow proca isso é roubado é fácil e o cooldown não é muito grande não é muito legal o duro é que tem que fazer lágrima o cara perguntou ali dá pra convidar jogadores em atividade pra ele ser caia e pele dá dá mas o cara tem que guivar o treino que ele vai tá morto se ele acordar 4 horas da manhã é mas agora que a galera tá entrando de férias eita e o o que é isso tristanan o chamega tomou guys que isso que isso guys beleza até o castor ficou indignado mano que desgraça é isso guys e será que tem r de renata pra startar é sacanagem cara você tem uma hell você tem emoção tu vai querer dar flash r de renata não tem pra que né não tem naquela situação não tem cara mano o jogo tá muito bom pra df de novo tá tá legal tá legal tá bem melhor nesse jogo aqui não era mais jogo o dudu ir pra build de cutelo direto não cutelo esterar que é build mais tank o eclipse não é meio perdido aqui não cara que eclipse ela te deixa um pouco mais tank né por causa do shield não é só um item de ad só que ela te dá muita cdr e muito ad mano eu gosto muito desse item do rené assim pode ser que não seja melhor nessa opção nesse jogo aqui realmente mas se pá eu acho que black cleaver pode ser bom pro front to front ali pra tentar matar o vôlei é então eu tô pensando mais no vôlei dele ter ido direto com esse black cleaver é que assim eu acho que o renekton hoje tá na mesma situação que o atrox tipo se você for fazer um renekton meio bruiser eu sinto que ele não dá dano e também não fighta muito bem porque ele vai ser caetado pá só que tu tem que fazer dano igual o atrox tipo o atrox não faz aquela build lá de eclipse que ele entra na fight explode se sair vivo ganhou se não sair vivo beleza fez o dele acho que o renekton tem que pensar meio assim também a gente fez numa lpl esses dias aqui que teve um 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 renekton que fez a build full full antiga mesmo cutelo esterac e o cara mano fez um v4 tava muito grande acho que foi ig e fpx se eu não me engano até o renekton tá bem forte mano bem forte então eles veem o lucid indo e eles dizem ok você está indo e tem alguém esperando e agora no outro do mapa o dk vai desistir um turret mas aquele jogo ele talvez zonou balado aqui também fica mais difícil ah levaram a torre e meio já pô tá bom pra ktf mesmo investaram tudo no vôlei ah só pra tchancar levar essa torre é mas também foi quase quase mataram o dog ulta nele tava morto pô parece que tá bem legal o jogo agora pra 3k de gold 3k de gold 2 de drake aqui é showmaker fazer um v9 né mas difícil demais tá muito fraquinho cara não gostei da build da cindra tá não acho acho esse criptoflora aí de segundo item nada a ver mano nada a ver você não gosta de segundo acho que não contra 3 botinhas de mr acho que é bom contra o vôlei aí também 3 botinhas mas é que tipo não sei mano ah sei lá pode ser pode ser que por 3 botas de mr faça sentido mas sinto que tá muito cedo mano e todos os itens estão dando muito apê é eu posso tá com muito tunnel vision nisso aí mas eu acho que esse jogo é sobre a kdf conseguir matar primeiro um dos dois tanques ali e o viago resetar eu vejo a fteem parte assim nesse jogo é se a criptoflora é o item que mais dá dano nesse vôlei aí beleza faz sentido e na réu né e na réu não se for nesse pensamento aqui é mas é o pensamento que eu tô tendo que eu acho que eles tem que tentar fazer isso se o viago resetar primeiro que todo mundo acho que a fight é muito snowball ainda mais que tem muitos campeões quichas depois desses dois eu vejo pelas três botas de mr e pelo cdr da criptoflora também pra ele ter mais stun mais cc durante a luta os outros itens de dano ele faria o que só se fosse o foco do horizonte pra ter cdr é que o foco dá muito mais dano tipo na na tristana e na calista o foco do horizonte dá tipo muito mais dano agora se a matemática me faz que bota de mr já faz a criptoflora ser melhor aí beleza é que na minha cabeça não era assim cadê a planilha do joko pra ir nessas horas é porque nem foco faz normalmente assim ela iria pra uma chama sombria só que o foco pra cdr é meio ruim devido a ult não valer pro foco é não é o melhor item pra cdr foco do horizonte pô mas não funciona no stun tipo ela não dá stun e aumenta o dano se aumenta o dano do ult logo em sequência porque eu não sei sim 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 tipo a cdr só vai ultar quando ela stunar gás sim tá ligado então toda vez que ela stunar vai aumentar o dano do foco pô não é assim não porque não tem mais a passiva de cc é só no 600 de range não não é não não qual o sentido então de fazer para ari se é só no range qual o sentido de fazer para ari ari tem range o range do eq da ari se não me engano é maior de 600 de ari achei que pegava no charme mano tipo no charme mid range tá ligado pô muito estranho então não porque tem situações onde esse foco do horizonte não funciona para ari mano se ela der um r para frente assim diminui o range o foco do horizonte já não pega estranho não deixa eu ver aqui vou procurar que certinho o w da ari tem mais de 600 de range o orb tem mais de 600 de range o charme tem também mais de 600 de range tem 1000 de range ah o da cinda também não então deixa eu ver o da cinda eita se tomar o red acabou o jogo acabou o jogo acabou o jogo acabou o jogo vai biel aqui deu caderno a família o ult da cinda tem 675 de range é um pouquinho a mais é muito fácil você dar um passo para frente e não contar mais mas todas as outras skills tem mais né eu gostava de chamar sombria né por causa do negocinho com menos vida e tal não lembro como funciona e grita né quando o cara está meado deixa eu ver aqui o que a rapaziada está falando de síndrome é target sim é target o cara deixa eu ver ah não conta no ult é target é target o ult trágico o fim do showmaker cara o showmaker ele ele está sendo muito fiel a DK assim né isso é da hora de ver cara tudo fodido no time está muito fiel na Coreia eu não acho que teria um outro time melhor para ele ter ido mesmo mas ele poderia ir para um time na China ele poderia estar numa tese pô ia ser hype ele nessa tese né em vez do creme eu acho que ele é melhor que o creme hoje ah cara tem minhas dúvidas hein eu gosto do creme mas eu acho que a gente pode estar achando ele muito bom porque o time dele é muito bom também ah no my god ele era bom mano mas pô sei lá showmaker é showmaker sabe então showmaker não está na melhor fase mesmo não é justo ou se ele cai aqui não morre né não morre é vários e recupera a vida ainda tem que ter gente perto dele para recuperar não é tem que ter adversário perto sim sim mas só ele voltar para a luta porque ele está mano cheio não sei como é que funciona até hoje essa parada tem que ver o vídeo do my é a passiva do jack show antiga cara você lembra que o jack show tinha duas passivas já que o show mítico tinha duas passivas que uma curava né uma curava e a outra dava dano é a desespero eterno é a passiva de cura a tristana está fraca né você viu a tristana bateu o cara só tem uma ninja tab eita tem 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 nossa tirou a arma tudo a calista sabe muito adulto vou te falar um negócio dava para ele matar e sair tá só que ele ia gastar a frente ele não sabia aonde estava a calista ele não sabia aonde se era só a calista sabia que tinha gente vindo sim mas pô ele matava e saia foi adulto mas foi adulto sim sim tá bom dragão em 1 minuto e 40 sim ele vai ter flash esse renecton tá machucando hein tá se esse renecton pegar essa calista na curva meu deus o Varos tem 3 itens aqui tem nossa não tá estacado mas tem 3 itens será que ele estaca em 1 minuto? estaca né estaca de boa acho estaca nossa ímpetu o Bulldog quer muito CDR o Bulldog quer só CDR ele só quer o máximo de instâncias possíveis é então eu pensei em fazer ímpetu de segundo tá ligado se o foco não é o melhor item o cara ao invés chama sombria tá ligado mas beleza é muito CDR eu acho que o chama sombria faz sentido nesse jogo aqui pra resetar o Viego né ele dá mais dama quando o cara tá miado é o Leandre também ó o Lucid bom start aqui da DK hein mano o Lucid vai ganhar esse jogo agora hein alguém tem que achar mano eles nem sabem eles nem nem imaginam eles nem fazem ideia ah já foi embora eles podem ir só pra ter dois eles vão levar a Wave Top não Drake 10 segundos é eita olha a DK ali ou não pode sair muito de perto desse Drake mano eles estão desconfiando não não eles sabem o que tá acontecendo eles tão vendo olha o o Viango faz sozinho o Kuz quer muito fazer o Drago é o Kuz quer fazer o Drago é agora agora ele faz sozinho volta de boa tá o 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 como é que ele passa da Nico do Various e da Syndra como é que ele chega nesses caras impossível pô tá vendo que eu não gosto do vôlei tipo nem foi ele que errou né o time dele errou e acabou a janela do vôlei parece que ele parece que tá muito ruim o jogo assim pô mas se o vôlei entra junto com a Rel tipo você faz um combi do vôlei com a Rel você tem um joguinho legal aí pra fazer nossa caralho nossa ele desesperou ele nem tinha ninguém é desesperou mas ele não sabia não tinha infra mas dá pra abertar um pouquinho mais não é ele é caçador tem barão de pé melhor não arriscar salminha de vento aí cara a ult parece um míssel ult a volta ult volta né o baron ult volta rapidão o baron também mas demora é só que é outro baron né é o mais bugado do viego é que assim se rolar uma fight agora e ele resetar ele já tem ult né sim já tá voltando ultzinho dele ali tá bem forte mano tem 3 itens 3 itens não tem 2 itens o viego 3 itens os 2 carries fora que eles não fazem baron né ó aqui nesse jogo por exemplo aí a Kalista ela tá indo pra limite e tá arrasando no lugar de de términos aqui acho que era término desse jogo é também acho 100% tá com medo da Nico e da da Syndra é tá com medo do IK da Syndra mas é uma Syndra que também não tá maximizando dano é poderia ser que o término se não tancava é eu acho que assim o objetivo da Syndra não tá sendo matar Kalista é matar é o reset do viego ó o budog ó o budog só fui falar isso ó é a Kalista também tá querendo facilitar né nossa o root do Varus achei que dava pra dar um chase aqui hein mano o root do Varus é que eles demoram muito velho é tá muito ruim eu acho que forçar a fight fica iiii ai pegou ai crack tá tirou o flash pô ele tem essa distana né peleira ult da Kalista flash da Kalista sim mas o a Syndra aqui é a maior ameaça que tem o bulldog tá jogando legal essa série eles não vão começar esse Baron contra Hell ele nem após esse Baron demora dois minutos pra cair com esse Baron um pouco também caralho que jogo tenso família pô a KDF KDF tá com uns games legal tá com uns drafts legal mas o tu vê que o time ainda falta né é duro tá ligado é duro é duro é duro é duro se fosse a T1 já teria startado esse Baron teria virado ali com o a Nico matado os 5 agora fechou a arma guarda pra poder iniciar é tem uns topwatchzinho falta o molho parece né 3 item tristana mano 5 kill em 30 minutos é pô aquele joguinha é o último jogo teve mais salseiro mas esse aqui a Cidra ainda tá indo pro que ir pra um zonias ou vai pro rabadão mesmo e só comprou o livro pra ter mais AP acho que é rabadão deveria né mano pra Daikar é eu acho que eu gostaria de Liandre podia ser legal mas fazer Liandre nessa altura é estranho parece é acho que aqui é rabadão mesmo nossa olha o tamanho do Renekton filho tem uma handwin eu acho que zonas é nada a ver tem que ser rabadão quem vai dar zonas é o que né ah ninguém tá real olha o que é ser do Minglau aí ó então acorda então acorda que acabou agora é barão pô agora dá pra fazer agora tá de boa pra vocês mas Dudu é patuquinha pô dá ação pra nós aí pô entretenimento olha os caras já desciando briguem 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 não tão assim né mete o pé agora Dudu agora você mete o pé mano olha a velocidade do olha a velocidade do Renekton correndo mano olha a velocidade dos caras velho essa arma é muito roubada velho a gente dá muito pouco valor mas ela é mais forte sim eles tem o Cloutzol eles tem o Baron o que é o seu próximo jogo? ele cai ele cai ele cai ele cai ele cai vamos lá primeiro esse é o Baron do KDF vamos ver agora caralho cancelou mano Bulldog MVP tá jogando muito velho sim e é e é arrabadão legal finalmente vai fazer dano puro mano vai ser um 50-50 nesse nesse Elder eu acho muito ruim velho porque ele não aproveita esse Baron para levar T2 velho tipo olha eles querendo controlar o Elder controlar a Diango cara puxa a mid eles vão fazer isso eles vão fazer isso puxa a mid puxa o bot desce o bot agora e junta em 4 velho aí ó tá dando B ou vários não faz sentido fazer 50-50 nesse Elder mano é pedir pra perder é que tinha uma serilda né tinha biten pronta ah mas eu acho que ele já ele tá num ponto que ele ganha então continua ganhando pega T2 controla a Diango toda roubava esse Red já voltou já vamos lá puxa a bot puxa a mid mano o cara voltou num segundo velho foi muito rápido e TP atrás não tem não tem TP lá atrás ó TP lá lá atrás tá indo ganhar o jogo legal mano acharam o Lucid tem flash bom flash do Bulldog não tá legal a fight não hein não só joga só joga do Resident agora ó ih morreu nossa entrou o Renekton ai essa Nicole tem a Renata morre vai morrer todo mundo né é o Lucid morre Renata morre Showmaker morre também velho olha a velocidade da Syndra de nossa senhora o Tristana não joga cara não dá pra isso ajudar o Cans de Renata ali ó mano olha a velocidade da Syndra velho ela só vai dando chase sim pô e é muita bola porque é muito CDR cara é bola pra todo mundo boa série da KDF série fraca da DK assim no geral também CDK no playoff não teve Showmaker nessa série teve Showmaker não teve não teve ninguém também né Bulldog e Ivan jogou muito Bulldog é bom velho é acabou pô olha caraca eles vão pro playoff mano muito massa muito massa muito massa eu acho que isso é playoff pra eles tá é o cara falou que ele vai pro playoff é é é playoff pra eles e você lembra Dudão do primeiro dia de LCK que eu falei que esse time tava sendo um pouquinho hypado que eles eram o time de treino da T1 do ano passado né time de treino da T1 ah é pode pá tinha essa parada aí desse time que ele foi tá